Olá pessoal, eu sou Etnão Wolitsch e vou apresentar para vocês o apartamento de 71 metros quadrados no último andar da Torre Açaí. Essa é a sala de estar em jantar, bastante ampla, para você colocar uma bela mesa de jantar, projetar muito bem a sua sala de TV, cozinha com área de serviço integrada, muito bacana. Quando você for chamar os amigos para fazer um churrasco, para fazer um grelhado, você não vai precisar passar pelo meio da sala com a comida, você vai acessar a varanda direto aqui da cozinha. Olha aí, sala ampla, são 17 metros quadrados de sala de estar em jantar, certo? Aqui, varanda, lembrando que esta é uma unidade 100% nascente, 12º andar, último andar da Torre Açaí. Olha que vista bacana, vista para o shopping center, shopping São Luís. Ampla, você vê, eu já postei anteriormente um vídeo decorado, no projetado foi feito um laude, ficou muito bacana, muito confortável. Olha só que sala, olha o tamanho desta sala, olha que maravilha, gente! 17 metros quadrados de sala de estar em jantar, você pode projetar a sua cozinha, essa parede pode ser removida ou você pode ampliá-la. Vamos agora conhecer os quartos. Aqui o hall, que dá acesso aos quartos. À esquerda, nós temos o banheiro social. Olha que banheiro social bacana, muito legal, toda regressiva até o topo, na área molhada. A nossa direita, nós temos os dois dormitórios. Olha que vista maravilhosa do dormitório. Então, ambos os dormitórios têm essa vista, certo? Então, a gente vai agora, voltando aqui, sala, cozinha ali ao fundo, sala de estar em jantar. Nosso outro dormitório, o banheiro social. E aqui a gente tem a Suíça, lembrando que este é um apartamento de 71 metros quadrados, décimo segundo andar, ou seja, o último andar da Torre A, sair aqui no pleno residencial. Não vou fechar a porta porque é uma parte com uma unidade bem ventilada. Então, para não bater a porta. Essa aqui é a vista da suíte do apartamento de 71 metros quadrados aqui no pleno residencial. Olha que bacana. Essa aqui é a suíte. Você faz um belo plante. Olha, eu vou falar uma coisa aqui acerca dessa suíte, tá? Você vê as coisas, apartamento vazio, você, alguns, não são todos. Ah, mas é muito pequeno, não cabe muita coisa. Cabe sim. Então, o que pode ser feito? Este é um apartamento de 3 quadrados, tá? As paredes que fazem divisão entre os cômodos podem ser removidas. O que é que muita gente faz? Tem gente, tem alguns clientes que compraram apartamento 3 quadrados, este aqui. O que fizeram? Removeram essa parede. Removeram essa parede também. Dá pra ver? E passaram bem aqui uma parede. Então, ficou um dormitório e a suíte fica toda esse espaço. E a suíte fica bastante ventilada. E a suíte fica todo esse espaço aqui, ó. Então, tem gente que removem essa parede, ó. Removem essa parede aqui, ó. Uma sugestão. Isso são vários arquitetos, projetistas, já me deram essa dica. E vale a pena eu compartilhar com vocês, ó. Essa parede aqui, ó. Ela é a parede que faz divisão com a suíte. Então, pode ser removida. Fica todo esse hall aqui, ó. Pra suíte. Então, você vai ter uma suíte gigantesca. Cabe o dormitório. Você vai pra dormitório. Você faz um closet. Faz um home office, ó. Muito bacana. Olha que maravilha, pessoal. Que apartamento gigante. Que apartamento maravilhoso. Olha, imagina você no final do dia. Feriadão. Pra semana. Pra família. Vem curtir aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou descer agora. E aí Nós vamos lá dar um passeio por algumas áreas aqui do condomínio. Vem curtir aqui. Ah, sim. Então, a gente veio aqui. Porque aqui tá menos pessoas. Então, eu quero, de maneira nenhuma, roubar a privacidade de quem tá na piscina. São seis torres, tá? Cada são duas fases. Tá aqui três torres. A gente veio de uma torre, de uma fase ainda agora. Essa é a segunda fase. Esses aqui são pergolados. Pra você ficar tarde conversando com o pessoal, com seus amigos. Ter bastante espaço de convivência. Na quadra poliesportiva. Vamos lá na quadra poliesportiva, dar uma olhadinha. Então, eu vou... Vou destrinchar, né? A área de lazer. São duas quadras poliesportivas. Você tá aberto aqui. Vamos lá. Olha aí, novinha. Bacana. A gente vai atravessar a grama aqui, tá? Isso aqui são os redários, ó. Espaço zen. Você esticar uma rede, ó. Com a galera. Sim, você pode convidar os amigos pra... Vim pra cá. Vamos visitar o pleno hoje. Só você me ligar. Vou estar aqui o dia todo, tá? Essa aqui é a... É a área... É a piscina. Piscina adulto. Com deck molhado. É uma raia de 25 metros. Semi-oficial. É que nem pizza. Você vê. Antigamente, pizza era só redonda. Agora tem pizza quadrada. E a área da pizza... Desculpa. A área do quadrado... Ela é maior do que a área... Do círculo. Então, a piscina é totalmente quadrada. É bem grande, ó. O deck molhado. Despreguiçadeiras. De cheirinha, separadinho. Papel, vidro, plástico, orgânico. Interessante isso. Falei frisar. Forno de pizza. Forno de pizza. O posto aqui... Banheiro? O posto aqui é a... Boa tarde. Boa tarde. Meu amigo tá assando um churrasco. Vou mostrar o churrasco dele. Ali. Tá? Então, um condomínio muito tranquilo. Tranquilo. Pessoal, muita gente boa. Moradores aqui. Tá tendo um churrasco aqui já. Tá? Churrasqueira. Ali, ó. Legal. Beleza. Essa aqui é a Torre Murici. Home Cinema. Cinema. Olha aí, galera. Que legal. Você assistiu cinema com seus amigos, final de semana? Olha. Que legal. Não é bacana? Olha aí. Esse é o plano residencial. Vamos lá. Tem muito mais coisa pra mostrar. Uma coisa interessante é que todo térreo tem banheiro PNE, fraudário e mais quatro banheiros. Tá certo? Espaço gourmet. Espaço gourmet. E aí Amém. Esse, como eu falei, todo o térreo tem quatro banheiros, está aqui o lavabo, banheiro masculino, banheiro feminino. Essa aqui é a torre de ventilação, que vai até o topo da torre. Então os corredores são bem arejados. E aqui a gente tem o salão de festas adulto. Olha que coisa maravilhosa, que top, como dizem, né? Que luxo. Aqui a cozinha, então, aqui a gente tem o salão de festas adulto, certo? Então já tem a cozinha, tem o refrigerador para você armar as bebidas, fogão para você aquecer, preparar, bancada, bancada quente, bancada... O que é bancada quente? Porque a bancada quente fica lá do fogão. Então panelas, as coisas que você acabar de preparar no fogão, você vai apoiar na bancada quente. É uma banqueda fria para você remover, tratar as coisas da geladeira. Salão de festas adulto, todo mobiliado. Boa tarde, boa tarde. Salão de festas adulto. Olha que luxo. Deixa eu sentar nesse sofá aqui. Olha aí, gente. Vamos ver como eu estou andando aqui. Esse é a Torre Bacuri. Torre Bacuri. Salão de festas infantil. Salão de festas infantil. Olha que bacana. Vou me assentar aqui. Eu vou ter esse privilégio de... Que coisa bonitinha. Olha só que maravilha. Olha aí. Salão de festas infantil. Que luxo. Que coisa bacana. Olha aí. Brinquedoteca. Brinquedoteca. Teatrinho. Bacana. Vamos lá, vamos lá. Não tem muita coisa. Estou cansado, não. Tem que respirar para oxigenar mais o cérebro. Aqui nessa belíssima área de lazer. Que coisa mais maravilhosa. Vamos ver. Mais. Diretamente. Olha só. Salão de jogos aqui, olha. Salão de jogos. Salão de jogos. Que barato. Olha só que legal, gente. Olha. Olha. Tudo monitorado. CFTV. Olha. Olha. Academia. Bacana demais. Olha só. Tudo da Olímpicos. Top. Coisa de primeira. Olha só a esteira com inclinação. Olha só a esteira. Olha só a qualidade. Da esteira. Bicicleta. Academia completa. Bacana que a administração aqui no próprio condomínio. Estou ao vivo aqui no Facebook. Isso aqui é o meu amigo. Maravilha. Leandro Marques. Leandro Marques. Tudo bom? Estou ao vivo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigadão. Sucesso. Bacana. Então, pessoal. É basicamente isso. Tá? Tem umas coisas. Eu vou mostrar uma unidade de 71 metros. Eu mostrei no começo do vídeo. Comecei pela 1203. Estou já saí. O último andar. E eu vou agora numa unidade. No segundo andar no Torre Bacuri. Para quem está entrando agora e não viu. Fica comigo mais um pouquinho. Mais um minutinho para você conhecer a unidade. Uma unidade sensacional. Segundo andar. 71 metros quadrados. Olha aqui uma das ilhas. Esse é um apartamento de 71 metros quadrados. Esse aqui, ó. Tem unidade de vários andares. Tá? Esse aqui. Eu vim aqui para mostrar a ponta para você. É uma unidade nascente. Também. Segundo andar. No começo do vídeo. Eu. Transmitir. Uma de. Uma no décimo segundo andar. Último andar. Tá? E essa aqui é um apartamento de 71 metros quadrados. Daqui a varanda bem grande. 71 metros quadrados. No segundo andar. Vamos lá conhecer? Olha aqui. Sala maravilhosa. Sala ampla. 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 E você pode, ó. Uma dica bacana. Uma dica legal. Sabe o que é? É que você ainda pode integrar. Você pode integrar a varanda. Com a sala. Dormitório. O outro dormitório. Banheiro social. E a suíte. Então, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Você pode me ligar. Eu vou deixar nos contatos o meu WhatsApp. Para você ligar e agendar a sua visita. Viu? Eu estaria aqui hoje à tarde. Domingo. Todo dia. Tá? Meu WhatsApp é 98331. Deixa eu digitar aqui, ó. Meu WhatsApp. Digita 98331 9913. Deixa eu colocar aqui certinho. Tá? Tá aqui nos comentários do meu WhatsApp. Você me adiciona 98331 9913. Agenda seu horário. E a gente vem conhecer pessoalmente com o meu. Então, um abração. Sucesso.